...mexer na equipe, Cruzeiro não mexe, Cruzeiro já está em campo, né, o frio de ar também na expectativa aí da entrada do Brasil. Ei, você que já rodou vários lugares, não encontrou a solução, procure hoje mesmo com fé e confiança, Dona Mariana Irmã Cheira. Seja qual fosse o problema, tenha uma solução, basta de falsas promessas espirituais. Você que tem doença sem explicação, seja feliz com o seu amor, venha conhecer a Dona Mariana Irmã Cheira. Liga agora no 985-38-4057, que é o zap, 985-38-4057 ou no 988-95-6933. Amarração, definitiva então, não perca seu tempo, procure hoje mesmo a Irmã Cheira e Dona Mariana. Trabalha com astrologia, bus, tarô, cartas e muito mais. Há mais de 50 anos trabalhando com honestidade e sigilo. Há atendimento em Ribeirão das Neves, região e também em Venda Nova. Liga agora para agendar sua consulta no 985-38-4057, 985-38-4057 ou no 988-95-6933. 988-95-6933. Doença sem explicação, seja feliz com o seu amor, fazemos união, amarração. Então, venha conhecer Dona Mariana Irmã Cheira. 0x0, o jogo vai se iniciar, os dois títulos preparando aqui agora. É com você, Dona Mariana Irmã. Complesta.